Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez Bruno Miranda no canal da piscina. E hoje eu vou falar de um item muito importante e primordial para a sua piscina, que é a cascata. Além de trazer um requinte na área de lazer, ajuda no tratamento da piscina, ajuda na oxigenação da água, sem contar que é uma diversão garantida. Vamos para o vídeo. Você vai falar sobre o que? Sobre a cascata. Ah, é a limpeza, né? Sobre limpeza, manutenção da sua cascata de inox. Antes de te explicar detalhadamente como limpar e manter sua cascata limpa, vamos mostrar um pouquinho do nosso estoque. É um produto que é um dos que mais vende na empresa, vende muito, muito, e certamente a Globalmar é a empresa que mais vende esse produto no país. Para começar, vamos dizer os materiais necessários para a limpeza da cascata. E vou te falar, você vai se surpreender. É muito simples. Esponja abrasiva, detergente neutro. Neutro por quê? Ele não tem tanto componente químico para acabar dificultando a limpeza do produto. Bom, essa cascata, ela tem aproximadamente 4 anos em nosso mostruário. É uma cascata de inox, 304, e ela é escovada. Essa cascata, ela nunca recebeu água de piscina, tá gente? Aqui mais manchas, ó. Antes de começar a limpeza da cascata, a gente vai jogar uma água para tirar o pó. Pois é simples mesmo. Tirou o pó. O maior detalhe aqui é que você tem que fazer de acordo com as riscas que tem no produto. A manutenção, ela sempre tem que ser no sentido do lixado. Nunca de forma circular ou oposto. Isso vai fazer o quê? Você vai estar literalmente riscando o produto. Você deve usar detergente neutro, como falamos no início. A quantidade é similar à quantidade de lavar um prato, um copo. É uma coisa bem simples. Algumas gotas mesmo. Você deve usar esponja Scott Bright. Pode ser aquela amarelinha de mercado, que um lado é amarelo, do outro lado é de escova. Nunca deve usar o Bombril. O Bombril vai fazer o quê? Que é a peça oxide. O Bombril é composto por carbono. Isso degrada a peça. Então, sempre usando essa esponja Scott Bright. Scott Bright está patrocinando aí, faz parte? Pede para eles se inscreverem no canal. Marca eles lá no Instagram. Marca IP também, deve ter gente neutro IP. Vamos lá. Começar a trabalhar. Percebe essas manchas aqui. Foca na mancha para ver que eu trabalho direito, menino. Agora vamos por essa parte. Aqui nós limpamos só um pedaço do produto. Ela ainda está molhada, não destaca tanto. Mas você consegue ver nitidamente a diferença. E assim, não é difícil, não dá trabalho. É bem tranquilo mesmo. Vamos limpar a peça inteira agora. O produto fica igual a novo, né? É impressionante. E assim, sem muita mágica, sem muita maquiagem. É só a esponja, o detergente e a água. Vamos para esse lado agora? Olha aqui como que está sujo. Mostra aí o cameraman. Mesma coisa, detergente. Essa parte é o bico da cascata. Normalmente ele é mais reforçado. Respeitando a origem do acabamento, você tem que limpar de acordo com as riscas. Então só essa parte aqui, aí você limpa da outra forma. É bem simples, tá gente? Com todo o material em mão, você não gasta mais de cinco minutos. Agora essa parte aqui, né? Detergente. Repara que ainda ficou mais mancha. A gente tenta de novo. Terminei aqui de lavar a cascata. A gente vai mostrar o antes e o depois dela, tá? Colocar as fotos direitinho. E é isso aí. Agora vamos para a dica. Música Para finalizar o vídeo, vamos fazer um resumo breve. Material para utilizar. Detergente neutro, escova abrasiva, Scott Bright. O que você nunca pode utilizar? Bombril, esponja de astro, lixa. Aqui a gente usa a esponja abrasiva. Tem uma grande diferença. O que causa a degradação da cascata? É, produtos químicos que tem na piscina. Gente, não é que a cascata é ruim. Qualquer produto, qualquer material que ficar exposto a cloro, A produto químico que trata a piscina, ele vai ser degradado. A manutenção que você faz nela, é uma manutenção igual você faz na sua casa. Você não tem que lavar o quintal, você não tem que lavar o seu carro. É a mesma coisa. O que acontece é que a gente deixa a cascata lá e só fica olhando que ela tá suja. Mas lógico, ninguém limpou ela. Você fazendo uma limpeza periódica, por exemplo, você que tem sua faxineira, ensina ela a limpar, toda vez que ela lavar o quintal, ela já vai lavar a sua cascata. Vai mandar ela em perfeito estado. Outra coisa muito importante, esse produto pode ser instalado em áreas com incidência de maresias, mar, céu aberto, perto de praia. Ele pode, porém, você vai ter que fazer uma manutenção nele muito maior que uma região que não tem essa incidência. O que vivem perguntando pra gente? Posso usar Kaol, cera de carro, vaselina? Gente, não. A única coisa que você precisa é o detergente e a esponja. O que acontece? O Kaol, a cera de carro, são pra produtos que já tem uma superfície de verniz, tinta. Esse produto é um produto virgem. Ele não tem tinta, ele não tem virgem, não tem nada. Ele só precisa de uma limpeza. É um produto completo, um produto natural. Uma dica pra piscinas que tem o tratamento com gerador de cloro. É a mesma coisa. É sal. Sal não tem nada que resiste. Não é o produto que é ruim. Você usou a piscina, joga água doce em cima da cascata. E a manutenção, pra garantir o produto legal, é uma vez por semana no mínimo. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir até o fim. Se inscreva no canal, curte, compartilha, Instagram, deixe o seu comentário e a gente vai responder você. Inclusive, ontem postamos um vídeo. Ontem não, amanhã. Algum dia aí vai aparecer um vídeo só com as perguntas e respostas que vocês pediram. Obrigado. Obrigado.